Sabe aquelas bandas, sabe aqueles artistas que nos ajudam tanto afinando a guitarra meio tom abaixo? Então, hoje eu quero te mostrar como você usar a sua GT100 para mudar a afinação da sua guitarra usando o recurso do Pitch Shifter. Vamos lá para o vídeo. Pessoal, mas não se esquece, se inscreve no canal porque isso é muito importante para a gente continuar aqui no YouTube passando esse conteúdo para você e vem novidade por aí. Conta com a sua ajuda, conta com a sua inscrição e deixe seu like. Bom pessoal, então vamos lá falar sobre o Pitch Shifter. Esse efeito que dá para a gente mudar a afinação da guitarra. Lembrando que é sempre melhor você realmente mudar a afinação da sua guitarra. Se você for fazer uma gravação, uma coisa que você tenha tempo para fazer isso, sempre faça a opção por mudar a afinação da sua guitarra. Mas nem sempre é possível, se você tem a guitarra com a ponte Floyd Rose, quando você muda a afinação, o trem fica meio complicado. Você tem que regular as molas, etc. Acaba que esse efeito ajuda bastante. Então vamos lá. Estou com uma distorção aqui do Rectifier. Simulando que o ganho no 67 não está com muita distorção. Você quer tocar um som mais pesado, né? Nipknot, um Korn, então precisa de uma distorção mais pesada. Então você aumenta o ganho aqui. É legal também você tirar um pouco do médio. Dar uma animada aqui no médio. Aí você vai achar a melhor distorção para você. Beleza? Mas não quero falar disso. Mas vamos lá para o que interessa. Estou aqui no FX1. Vamos procurar ele aqui. Pronto. Pitch Shifter. Ok? Então quando você está querendo mudar a afinação da sua guitarra, deixa uma voz só. Certo? Aqui que você vai mudar a afinação da sua guitarra em semitons. Está vendo esse efeito aqui, né? Parece um flanger. Esse som de... A gente vai ter que mudar isso. Como que a gente vai fazer isso? Zerando o Direct Mix. Porque é o som da guitarra. Eu quero só o som do efeito. Aqui que está o segredo. Zerou o Direct Mix, vai ser só o som que está passando por o efeito. E aqui eu vou mudar... Sacou? A afinação da guitarra. E aqui é em semitons, ok? Então, o menos um é um semitom abaixo. Então o Mi vai virar Mi bemol. Legal? Muito importante. Uma coisa que às vezes a gente não percebe, é um detalhezinho bobo. Mas toma cuidado com o volume que você está ouvindo na sua guitarra. Porque se você ouvir o som das cordas da sua guitarra desligada, junto com o som da guitarra que está saindo no amplificador ou no fone, você vai achar estranho, viu? Então tem que estar com o volume alto aqui para você não ouvir o som da guitarra mesmo, das cordas da guitarra. O som vai soar muito estranho, a guitarra desafinada, né? É bobeira, mas já aconteceu comigo. Aqui dá para ouvir, né? Então está meio tom abaixo. Quero colocar um tom abaixo, eu vou colocar menos dois. Aí a guitarra, o Misão vai ficar em Ré, né? Beleza? Depois a gente volta aqui. Vamos para a segunda página aqui que é importante. Esse PS1 aqui, modo, é a velocidade com que o efeito vai agir, certo? Mas o único problema é que quanto mais rápido ele agir, mais ele vai dar esse efeito aqui, ó. Essa tremidinha, está ouvindo? Como se fosse um trêmulo ou um vibrato. Isso é inevitável. Então se você colocar no slow, ele vai agir mais devagar. Mas essa tremida vai ser menos perceptível. O legal é você usar aqui, ó. No mono, quando você for fazer solos, né? Não for fazer acorde. Então... Ele age muito mais rápido, corda por corda. Nota por nota, né? Mas se você... Essa opção não é tão legal. Então deixa aqui no slow ou médium, né? Bacana. Agora esse fine aqui. Vamos falar desse outro parâmetro aqui. O fine, né? Fine, né? É justamente para você fazer correções de afinação mais finas. É muito pouquinho, mas dá para perceber. Subiu um pouco. Viu? Então deixa no zero. Deixa no zero. Se você sentir que está muito desafinado alguma coisa, você consegue corrigir aqui. Isso é legal também para outras coisas. Quando você quiser fazer duas guitarras, né? Aí você corrige aqui. Beleza? Esse pré-delay deixa no zero porque justamente é um atrasinho, né? Quando você usa com duas guitarras. Aqui eu zerei o direct mix. Então só está uma guitarra. Ele dá um atraso. Eu vou colocar aqui para você ver melhor. Eu vou aumentar aqui para ficar duas guitarras. Aqui ficou muito desafinado, né? Está com menos. Aqui eu vou colocar menos no doze, né? Fica uma oitava. É bacana, né? Fica uma oitava abaixo. E aí eu vou colocar esse pré-delay bem alto para vocês verem o atraso. Sacou? Espera um pouquinho. Então, para o nosso objetivo, que é só mudar a afinação, isso não serve. Deixa no zero, ok? E aqui zero também. A gente estava aqui meio dois, eu acho. Certo. Beleza? Aqui é o volume do efeito. Tem que estar em 100. Isso aqui, meu amigo, não mexe nada porque só estraga o som. Sinceramente, eu não sei o que isso faz. Vou aumentar para vocês verem aqui. Bacanação. Eu acho que essa aqui é a função enfeiamento. Então, deixa no zero, beleza? Beleza. Então, é isso. Aqui você vai ver o quanto você quer baixar. É claro que o drop ré, drop dó, né? É um pouquinho diferente, né? É só a corda mi que você muda e tal. Mas já dá para ajudar bastante. Tocando em ré aqui. Meio tom abaixo. Aí você pode até descer mais, né? Se você quiser tocar como a mi estivesse em dó. Lembrando que quanto mais você descer a escala ou subir, mais distorcido vai ficar o som, né? Não vai ficar tão perfeito assim. Então, usa no máximo aqui dois semitons e tal. Agora, rapidinho aqui, uma ideia legal para você estudar, para você gravar coisas rápidas para criar solo, é você simular o baixo. Então, você pode colocar aqui, ó. Menos 12, que vai ficar uma oitava abaixo, né? Só que aí você tem que tirar a distorção, né? Senão fica muito estranho. Aí você vem aqui, ó. E seleciona qualquer ampli clean. Natural clean, né? E, ó. Ficou um simulador de baixo. De repente, você tem uma bateria gravada aí e você quer colocar um baixo só para ver como é que fica. É legal, né? Não dá para gravar, né? Mas supre bem para você estudar, né? E se você aumentar aqui, dá para você ouvir, igual eu fiz ali, a guitarra junto com o baixo para criar um riff, para criar uma frase, né? Aumenta o direct mix e você ouve os dois. Bacana, né? Legal. Então, é isso aí. É muito bacana a gente dominar cada vez mais a nossa pedaleira. Não é verdade? Então, eu queria te convidar também a conhecer o pack de timbres da Borgia T100. São 22 timbres em três versões de output diferentes. Então, você consegue ligar no input do ampli, no return do ampli, em linha, todos os timbres criados por mim que eu realmente uso na vida real. E eu tenho certeza que vai ajudar muito você a chegar no som que você procura do seu Borgia T100. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu comentário. Eu sou o Vander Ponzo. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.